Fazer a oração com muita fé é uma oração muito antiga e muito perigosa. Se você não tem certeza que você não quer seu amor de verdade, não faça. Uma vez feita esta oração, ele ou ela virá se rastejando e implorando o seu amor. Só faça se tiver certeza que você ama de verdade o seu amor. Vamos à oração. Salve a sua coroa. Salve seu poder. Salve o seu reinado Maria Mulambo. Salve São Cipriano. Desça do seu império, da sua realeza e faça presente entre nós nesse momento. Para seja sempre ao nosso lado, eu te invoco. Nessa grande hora aonde eu passo muito sofrimento e te peço que suas magias entre em sintonia com a terra e faça despertar mais uma vez. Eu te chamo poderosas entidades, poderosas forças do mundo oculto. Eu sei que pode dominar todos os corações desse mundo e fazer que venha entre as minhas mãos. Para que seja feita esta amarração amorosa e definitiva e poderosa. Eu te invoco os seus poderes para que amarre. Nome da pessoa amada. E seja definitivamente conforme eu desejo e quero, eu peço que controle todos os seus pensamentos e vire a sua cabeça para mim e que sua alma sempre esteja amarrada nesse poder. E seu coração esteja em minhas mãos totalmente entregue e peço que una e seja definitivamente só meu para sempre. E gire em sua cabeça e gire em sua cabeça todos os dias. E sempre gire em sua cabeça todos os dias. E sempre gire as suas forças. Vá em sua cabeça e gire para mim. E transforme a sua mente, a sua alma, o seu espírito. E seja definitivamente só meu para todo o sempre. Que estes gloriosos poderes desçam agora, imediatamente até a mim. E vá amarrando e vá correndo. A sua gira dia após dia, sem parar. Seja trabalhado com suas forças e suas magias. Trabalhem em conjunto para que torne esta amarração super poderosa. Eu te peço que esta amarração seja totalmente forte. Jogue todos os seus feitiços e magias e todos os seus encantos perante o meu amor. Nome da pessoa amada. E seja mais forte e muito poderosa. Assim, sempre se faça fazer o seu pedido. Eu te peço, moldem seu coração sempre do jeito que eu quero. Para que seu amor sempre seja meu. E sempre só me queira. Apenas só a mim. Entre em sua mente e domine por inteiro. Preserve o nosso amor. E que sua felicidade seja sempre comigo. Fortaleça esta amarração amorosa. E definitivamente venha para minhas mãos. Que esta luz brilhe em sua cabeça e que sempre me procure e queira sempre estar ao meu lado. Dia após dia, eu invoco os seus poderes e todas as suas magias. Que vá de encontro ao nome da pessoa amada. E seja afastado de perto todas as pessoas, como mulheres, homens, amigos, amigas, parentes, conhecidos, irmãos, irmãs, ficantes, pessoas das ruas. Tire todos do caminho e mantenha com seus poderes para bem longe do meu amor. Criem uma magia para que ninguém se interesse pelo meu amor. Faça ficar com nojo e de muito desprezo e abandone para sempre. Despeje esta magia em sua cabeça, em sua alma e traga uma solidão muito intensa para nome da pessoa amada. Faça pensar agora em mim e veja que perdeu seu momento de felicidade. E seria muito grande se estivesse ao meu lado e permanecesse junto a mim. Desça minhas entidades e fortaleça o nosso amor. E seja tão forte esta amarração para que me procure a todo o momento e comece a desejar sempre o meu corpo e sentir a minha falta. E comece a me procurar, venha e diga que me ama, é louco por mim. Apaixonado ou apaixonada, diga que não consegue. Mas viver sem mim, fazei que esta magia caia em sua cabeça e comande sua alma. E que minha imagem sempre apareça em sua frente todos os dias. E seu pensamento esteja a minha imagem e que minha voz esteja sempre em sua mente. Meu são Cipriano e Maria Mulambo. Eu te agradeço de coração todas as suas forças e seus poderes. Eu acredito nas suas magias. Salve Maria Mulambo e salve São Cipriano. Esta oração serve para homem fazer para mulher e mulher para fazer para homem e homem fazer para homem e mulher fazer para mulher. Dê um like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim você estará ajudando a crescer o canal e ajudando mais pessoas a realizar os seus sonhos. Que assim seja. Amém. 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 Amém.